Seja bem-vindo a mais uma mentalidade empreendedora podcast, podcast, pra quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. Terminando de engolir a água, estamos aqui com Pedro Quintanilha, ao Elec. Seja bem-vindo, cara. Como é que você tá? Tô bem, cara. Tô bem, graças a Deus. Tô bem nesse podcast, mais um dia, contribuindo com o crescimento das pessoas que nos ouvem, nos escutam e nos veem no YouTube. Pô, me senti tipo num programa de rádio, tá ligado aí. Bom dia, família. Se você não inscreveu no canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube. Se você tá só ouvindo o podcast, porque você tá aí no Spotify, faz o seguinte, cara. Vai lá no YouTube, porque tem podcast no YouTube também. Se você quiser ver a minha cara bonita e a cara feia de Torres, você pode ir lá no YouTube pra ver a gente conversando, cara. Vamos trazer um pouco de seriedade pra esse negócio aqui. O que eu realmente preciso investir pra ter um negócio digital de sucesso. Boa. Esse é o tema de hoje. E eu queria que a gente ablasse. Queria que a gente discutisse aqui sobre esse tema. Acho que vai ser um tema interessante pra gente ajudar a galera que tá lá do outro lado. Eu... A primeira coisa que eu acho que o cara precisa investir, eu vou dar o meu pra gente dar um pontapé inicial aqui, né. É... Acho que a primeira coisa que o cara precisa investir é ele entender que ele precisa seguir alguém em um método. Tá bom? Esse é o meu ponto de vista, assim. Por quê? Sugestivo, sugestivo. É bom? Sugestivo. Como eu vou ser sugestivo? Eu não entendi. Deixa eu falar. Vai, segue, segue. Segue o jogo, vai. Eu acho que o cara precisa seguir um método. Por quê? Vamos dar uma acelerada aqui pra ganhar dinâmica. Porque uma parada que eu vejo é que, cara, é difícil você construir alguma coisa baseada em um monte de vídeo no YouTube. Então quando esse cara fica pegando, pensando coisas aleatórias... Esse dia eu tava trocando ideia com um cara, o cara falou assim... Cara, não, esse foi esse dia não. Esse dia não. Foi um Uber que eu peguei no nosso Mastermind. Eu peguei o Uber no nosso Mastermind. Depois, quando acabou, o cara falou assim... Cara, eu não compro curso de ninguém. Pô, eu vou lá. Fico vendo como é que o cara faz pra vender o curso. E aí eu começo a vender o meu. Eu falei assim... Mano, que isso, né. Mas assim, é louco. Por quê? Porque seria mais fácil se ele investisse o dinheiro dele pra comprar o curso e ter tudo... Tudo... Os scripts, tudo prós, sabe. Então assim, eu vejo que um negócio digital de sucesso, ele ganha muito mais... Ele ganha muito mais... Como é que eu posso usar a palavra? Acho que acelera muito mais o tempo de resultado do cara se o cara seguir um passo a passo de alguém que já fez, né. Boa. Isso aí é um ponto de vista, viu? Sim. É correto. Concorda se quiser. Eu concordo 100%, cara. Porque você compra tempo, né. Isso aí. Então dá pra você comprar tempo. Investir em tempo é um bom investimento. Maneiro. Porque no final do dia, a gente fala até assim, né. Num dos treinamentos que a gente faz, eu mostro pra pessoa que ela tem dois recursos. Tempo e dinheiro. Só que na verdade, a gente só tem um recurso. Que é o tempo. Que é o tempo. Tá ligado? E a gente empenha o nosso tempo. Esse recurso, esse recurso, ele é investido em algo que pode produzir pra nós o dinheiro. Então, normalmente o dinheiro, ele é a recompensa do nosso investimento em uma determinada direção. Sacou? Então, pra mim, onde você investe o seu tempo é a chave pro crescimento. Por quê? Porque, cara, esse é o recurso democrático. Todo mundo tem igual, né. Todo mundo, cara. Gente, ó. Eu tenho 24 horas, você tem 24 horas. Flávio Augusto tem 24 horas. Bill Gates tem 24 horas. É isso. E o que que diferencia eu, você, Flávio Augusto, Bill Gates, além da conta bancária? O que que diferencia, cara? É como esses caras investem o tempo deles. Ponto. Verdade. Tá sacando? Então, pra mim, a chave do crescimento tá em você saber investir bem o seu tempo. Legal. E eu acho que é por esse caminho que a gente pode caminhar nesse podcast pra gerar valor pra galera que tá vendo a gente. Porque se a gente fizesse, os caras que tão acompanhando a gente, investir melhor o tempo deles, todo mundo da nossa comunidade cresce, se desenvolve, avança, evolui. Porque quando você aprende a investir bem o seu tempo, você vence esse jogo de forma mais fácil. Dentro disso aí que você falou, uma coisa que eu acho legal é que quando a gente investe tempo na alguma coisa que a gente acredita, né. Então, é muito mais gostoso fazer alguma coisa quando você acredita naquilo que você tá fazendo, né. Até no podcast que a gente gravou anterior, né. Há um tempinho atrás, a gente tava falando sobre isso. Falou que, cara, quando você faz uma coisa que você gosta, até os problemas que surgem, você consegue passar por cima desses problemas, dos desafios com mais facilidade, né. Não é que eles sejam fáceis, mas você sabe pra onde você tá indo. Você é apaixonado por aquilo dali, né. Então, até falando de tempo também, é legal quando você encontra uma coisa pra você construir online que faça sentido, que você tenha aquilo ali como missão. Por quê? Você vai conseguir doar mais seu tempo ou vai conseguir investir mais dinheiro com mais facilidade. E automaticamente você vai conseguir um sucesso talvez mais rápido dentro do teu negócio, né. Sim. Sacou? Eu acho que um ponto legal pra gente olhar pra onde a gente tá investindo o nosso tempo é a gente olhar assim, o que eu não preciso aprender. Eu acho que é mais difícil do que o que eu preciso, sabia? É. Pode ser. Isso aí é doiria, né. Eu acho mais difícil por quê? Porque a gente sempre acha que a gente precisa aprender mais alguma coisa pra fazer aquilo que a gente já sabe o que a gente consegue fazer. Boa. Sacou? E eu acho que esse caminho de descobrir o que você não precisa aprender, ele é um caminho que só, cara, só o cara que ouve podcast ele consegue discernir bem isso. Por quê? Eu até ouvi que é curioso, né. É, você sabe por quê? Por quê? Porque pessoas melhores ouvem podcast, cara. Ah, é? É. Sabia disso? Você tem ouvido podcast? Eu tenho. Você sabe por quê, cara? Porque o que que acontece? O cara normalmente que ouve podcast, olha só onde que a gente vai chegar, você vai ver. O cara normalmente que ouve podcast, ele é um cara preocupado com a produtividade dele. Possivelmente, essa pessoa que tá ouvindo esse podcast hoje, ele tá fazendo alguma coisa. Ele tá lavando louça, ele tá fazendo algum trabalho mecânico, talvez editando uma foto no Photoshop. Ele pode tá editando alguma coisa que não exija da audição, né. Fazendo a cirurgia. Ele pode tá fazendo a cirurgia. Pode tá, cara. Pode, ó. Eu lembro quando eu tava no parto do Noah, cara, as médicas tavam lá de tricotando sobre comida, tá ligado? É. Falando pra caramba lá, um monte de coisa de comida, não sei o quê. Eu desesperado lá segurando a mão dela assim, tá ligado? Enfim, pode tá, podia tá ouvindo um podcast, seria mais produtivo, inclusive, né. E pode tá se exercitando. Então, normalmente, uma pessoa que escuta o podcast, ela está preocupada em produzir. Em não gastar o seu tempo fazendo aquela tarefa mecânica, só fazendo aquela tarefa mecânica. Que é, no caso, ah, eu vou me exercitar, já que eu vou me exercitar, deixa eu colocar aqui o podcast pra eu me educar. Ou tá no trânsito, eu tô no trânsito aqui, tô me transportando de um lugar pra outro, deixa eu colocar aqui esse podcast pra isso. Isso já é uma demonstração clara de que ela valoriza o seu próprio tempo, porque ela está usando aquele tempo ocioso para aprender alguma coisa. E por que que isso é importante na hora da gente investir em um negócio digital? O que que isso tem a ver, né, com a gente investir no negócio digital? Se você não tiver um pensamento de conseguir ser mais produtivo com o seu tempo em um negócio digital, você perde grandes oportunidades de crescimento. Você precisa começar a pensar assim, o que eu não preciso aprender, o que o meu tempo é mais caro do que eu fazer esse negócio. Então, vamos imaginar, cara, eu vou editar um vídeo, num negócio digital, normalmente você vai lidar com as questões audiovisuais, tá? Então você vai precisar lidar com isso. Você vai precisar lidar com questões de imagens, de páginas, de site, de todas essas coisas, ferramentas online. Existem ferramentas que facilitam o processo para você fazer as coisas sozinho? Existem. É bom que você saiba mexer nelas para você não ficar na onça? É bom. Eu recomendo, inclusive, isso. Agora, é fundamental você saber todos os detalhes dessas coisas para que você possa performar? Para mim, não. Tá bom? Talvez para algumas outras pessoas isso seja algo, mas para mim, você ganha muito mais quando você escolhe contratar. Quando você escolhe contratar um designer, contratar um editor de vídeos, contratar... Ah, mas poxa, agora eu vou ter que ter uma folha de pagamento gigante? Calma. Depois você pode até ter e começar a ter em algum nível de negócio. Lembra? Que depende do tamanho do negócio que você quer construir. Você vai adequar e vai começar a montar essa estrutura funcional para você. Tem nada de errado com isso. É bom, inclusive. É bom ter equipe, gente. Ter equipe é muito bom. Então, facilita você a construir esse negócio e é muito legal que você pode juntar essa galera para construir junto, que é muito mais legal, inclusive, na minha ótica. Tá bom? Beleza. E aí, um ponto é, cara, como que você pode valorizar ainda mais o seu tempo contratando pessoas? Legal. Essa é a chave. Eu acho que uma coisa, talvez vai resumir o que você falou, é assim, cara, eu tenho x coisa para fazer, aí eu vou ter mais tempo disponível para aprender e executar, ou eu tenho mais grana, eu prefiro colocar grana para alguém fazer para mim e eu economizo meu tempo e implemento meu tempo para fazer outra coisa, né? Isso aí. Basicamente isso, né? Isso aí. Aí, o que você tem que pesar é assim, eu tenho mais tempo ou mais dinheiro, né? Ah, não, eu tenho mais tempo. Se eu tenho mais tempo, eu vou aprender aquela habilidade. Se eu tenho mais dinheiro, eu vou usar esse dinheiro para poder conseguir ter mais tempo ainda, para poder aprender o que de fato é essencial. E aí, eu acho que um ponto legal é a gente falar sobre o que de fato é essencial, né? Isso. O que você acha? Então me pergunta, hein? O que é essencial? O que é essencial? Não, antes de falar disso, eu vou falar uma parada rapidinho. Talvez você até entre nisso aí, disso aí que você falou. Mas uma coisa que eu acho muito importante também de você, de uma pessoa que está começando a construir um negócio online ou que já tem, né? Tem até uma frase que você fala que é, quando os nossos clientes crescem, nós crescemos também, né? Sim. Que é, então acho que o cara investir para que os primeiros clientes dele tenham resultado, faz também o negócio dele performar. Então talvez ele, no início, não só no início, mas ter proximidade com o cliente, né? De cuidar do cliente, de estar perto, de saber se o cara está concluindo, se o cara está começando, está finalizando o curso dele, ou a mentoria, ou no que for que seja vendido lá, né? Então acho que esse também é um ponto legal. Aí você falou sobre ser essencial, né? O que você queria falar sobre ser essencial? Cara, tem três coisas que são fundamentais que eu recomendo que quem está entrando nesse mundo do digital e criando programas de assinatura e criando programas online, né? Recorrente, porque se você conhece a gente, você nunca mais vai querer criar programas online que não sejam recorrentes. São três coisas, que são os três princípios fundamentais de qualquer programa de assinatura que você precisa aprender. É atrair pessoas para o seu programa de assinatura, é vender para essas pessoas, saber como vender da forma correta para essas pessoas e manter essas pessoas com você. Então ter táticas e estratégias que atraiam, vendam e mantenham pessoas. Baneiro. Sacou? Então se você domina essa arte de atrair, vender e manter, você domina a arte da recorrência. Dominando a arte da recorrência, você tende a ter resultados constantes e crescentes, que é essa parada, né? E isso traz para você o quê? Mais previsibilidade, mais lucros e menos estresse nesse processo. Show. Sendo mais específico do que o cara precisa investir para ele ter um negócio digital de sucesso. Então a gente falou sobre ele escolher investir tempo ou dinheiro, né? A gente falou também sobre ele definir um método, cara, escolher um mentor, escolher uma pessoa. Então vou deixar uma sugestão aqui de um cara que eu conheço. Talvez seja legal, mas eu acho que esse ponto não é muito importante. Acho que economiza muito tempo quando você tem uma direção clara. Sem dúvida. Então não faça como o cara do Uber lá, que está no Raquel, método de venda do sujeito lá. Então a gente falou sobre isso, a gente falou sobre escolher tempo e dinheiro. Ele gasta mais tempo, né, cara? Muito mais. Ele gasta muito mais tempo com isso, né? Ele gasta mais do recurso dele, é que ele não está sacando ainda. É. Não, eu tentei conversar com ele. Minha cabeça é duro, cara. O cara não quer me ouvir muito, não. Talvez se ele estiver ouvindo esse podcast, ele vai lembrar de mim. É o que é. Mas a gente falou sobre esses pontos. E existe algumas ferramentas, algumas ferramentas são importantes também para o cara que está começando agora no digital, né? Você quer falar de ferramenta ou você acha que não faz sentido? Cara, as ferramentas... Eu acho que não é o principal. Não é o principal, mas elas estão aí, né? Lead Lovers facilita o processo, ClickFunnels facilita esse processo. Usar a plataforma da Hotmart, da Monetize. O Trello também facilita pra caral. É, no processo de gestão de tarefas, né? O Google Drive são ferramentas que você vai aprendendo a utilizar no caminho pra poder se organizar melhor e tudo mais, né? São coisas mais voltadas pra administrar esse processo, né? Isso. Agora, o que eu penso que é muito importante dessa pessoa realmente investir e se dedicar é descobrir o que ela vai vender, entendeu? Descobrir quem é o público certo pra ela poder atrair as pessoas certas. Então, por isso que eu falo que atrair é uma coisa importante dela investir, né? E aí, por atrair, você vai passar por onde? Você vai passar por produzir conteúdo, por mídias sociais, por esses aspectos, né? Então, entender isso. Você não delegar o seu marketing pra outras pessoas, né? Então, você não precisa delegar o seu marketing, tá? Então, atrair é uma coisa importante. Converter é falar de estratégias de vendas, táticas de vendas, né? Hoje, a gente tem, cara... Não, hoje a gente já tem há bastante tempo, né? Alguns anos, inclusive, distribuído, cara, nos nossos conteúdos, tanto gratuitos quanto na nossa comunidade, táticas de vendas prontas pras pessoas copiarem, colarem, aplicarem e gerarem resultado. Então, saber essas táticas de vendas, ter acesso a algo assim, é algo fundamental pra você aprender e crescer. Com certeza. O que eu continuo fazendo até hoje é isso, né? Continuo aprendendo novas táticas de vendas, né? E manter, cara... Fala de você atender bem o seu cliente. Fazer com que o seu produto entregue aquilo que você promete, né? Porque não basta só você vender se você estiver pensando em construir uma coisa de longo prazo, né? Vender e continuar vendendo sempre é a chave pra que você possa ter mais lucros e menos estresse. Então, aprender isso. Aprender como que eu vou manter as pessoas comigo. O que eu posso fazer pra gerir esse meu negócio em torno de uma comunidade. Como construir uma comunidade atrelada ao meu negócio, mesmo que eu não venda uma comunidade online, entendeu? Se você olha pra uma plataforma, a própria Hotmart lá, né? A Monetize, por exemplo. Eles têm gerentes de comunidade. E eles não têm um produto comunidade pra vender, entendeu? Mas eles têm gerentes de comunidade. Por quê? Porque eles sabem que o cliente faz parte daquele ecossistema. Criar no seu negócio um ecossistema que favorece esse florescimento dos seus clientes é algo bom. Sacou? Legal, saquei. E um outro ponto que eu acho que é fundamental do cara investir é, inclusive, um conceito que eu aprendi com o Érico. O Érico do Fórmula de Lançamento, Rocha, né? Ele... Se alguém conhece o Érico, se você não conhece, cara, segue o cara. O cara é fera. Então, assim, uma coisa que ele fala bastante e que a gente aplicou e aplica naquilo que a gente faz aqui na nossa empresa é montinho e montão. Sacou? Você pega um pouco de dinheiro que você tem, investe numa campanha de marketing e vendas, gera um resultado. Então, você pega aquele montinho e faz um montão. Aí você pega aquele montão e transforma ele no seu próximo montinho pra fazer um montão ainda maior, né? Então, esse pensamento de reinvestir, né? E independente se você usa táticas de lançamentos onde o seu produto abre e fecha ou se você vende o seu produto sempre, né? Com ele sempre aberto pra que novos assinantes entrem sempre. Então, dá pra você... A gente, inclusive, falou num outro podcast sobre isso, né? A gente lança assinaturas usando técnicas de lançamento onde você abre e fecha a possibilidade de venda, né? Com bastante resultado. Tamo lá, os faixas pretas, tem toda aquela coisa lá da comunidade do Fórmula, que inclusive é uma coisa muito legal que ele faz de estrutura, né? De comunidade. E, cara, quando você trabalha essa dinâmica, você tá pensando nesse caminho do longo prazo. Você investe um pouco e aí depois você tira o resultado. Em cima daquele resultado, você transforma ele num ponto que você vai investir de novo e você segue investindo. Isso é importante pra que você pense no crescimento e na sustentação do seu negócio. Maneiro, maneiro. Cara, muito legal essa dica sua do montinho do montão, né? Que você pegou lá do Érico, do Fórmula, do Rocha. Foi o que você falou? Você falou assim? Falei boado. O Érico do Fórmula, do Rocha? Falei boado, do Rocha. com mais conteúdos gratuitos. E o que você precisa fazer nesse momento é investir o seu tempo em aprender mais dos conteúdos que a gente tem pra te servir e pra te ajudar a acelerar esse processo de crescimento. Tá bom? Torres achou que eu ia falar pra você comprar alguma coisa nossa, né? Você achou? Então, existe a possibilidade ainda. Ainda existe essa possibilidade. Você pode, você vai ser muito bem recebido, porque a gente não tem nenhum problema com vendas. A gente acha, inclusive, que vender é uma coisa maravilhosa e linda e que você só pode ter acesso a coisas ainda mais profundos e melhores se você comprar coisas. Vender é charmoso. Vender é maravilhoso. É cool. É cool. É lindo. Vender é muito bom. Porque a venda é o que vai fazer o teu negócio crescer e é o que continua fazendo o nosso negócio seguir. A venda cria oportunidades. Cria oportunidades e possibilidades. Possibilita oportunidades. Possibilita oportunidades ainda maiores e mais profundas. Eu gostei dessa frase de botar no meu Instagram. Quando mais você compra e compra coisas mais caras, é muito melhor pra você, inclusive. É verdade. Então, quanto mais caro for alguma coisa que você comprar, melhor é pra você quando essa coisa comprada for servida por nós. Mas uma coisa que eu acho legal lá da tribo da recorrência é que a gente não faz miséria de conteúdo grátis. É isso aí. Eu acho que isso é irado na gente. Eu admiro isso pra caramba na gente. Por quê? Porque, cara, a gente entrega muito valor nas paradas grátis mesmo, entendeu? Então, a gente não fica, tipo, isso aqui eu vou botar pra ser pago. Cara, a gente entrega muita coisa. Se o cara aplicar o que tá lá, até hoje, já falei isso em outro podcast, até hoje eu lembro de uma menina que eu liguei sobre mentoria e que ela falou assim, cara, só com a dica dos e-mails de vocês eu saí de 5 mil pra 40, foi uma parada assim. 40 mil por mês. 40 mil por mês. Ela saiu de 5 mil, 10 mil por mês, pra 40, lendo os e-mails. É. Só os e-mails. Então, assim, pega essa dica aí, clica aqui embaixo já, já entra lá. Entra na tribo da recorrência. Faça parte. E vai ser irado, porque a gente vai poder estar um pouco mais próximo e você vai poder ter acesso a conteúdos ainda mais profundos nossos. Maneiro. Beleza? E segue o Pedro também nas redes sociais. Pode seguir. Agora, com um novo Instagram. Vários Instagrams. Instagramserezes. Instagramserezes. Fala aí, galera. Arroba PHM Quintanilha e PedroQuintanilha.rr. Segue lá que você vai entender. Segue os dois. Pode seguir os dois que tá tudo certo. Segue o fluxo. Galera, prazer estar com vocês aqui. Mais um podcast se encerrando. Compartilha essa parada com mais cinco pessoas. Vai ajudar a gente pra caramba. Cinco pessoas, depois dessas cinco pessoas vão ouvir e vão pra mais cinco. E assim, cria uma onda infinita e além. Então, compartilha essa parada. Gentileza gera gentileza. Gostei. Gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza. Mas compartilha esse negócio aí. Vamos divulgar essa parada. Porque isso faz com que aquilo que a gente para pra gravar, que a gente se dedica no nosso tempo, né? Que o Pedro separa a agenda. A gente separa a agenda aqui pra gente gravar. Que é um conteúdo grátis. A gente sempre brinca que grátis é grátis pra quem recebe, mas pra quem dá tem um custo. Então, a gente deixou de fazer várias outras coisas pra estar aqui hoje gravando pra vocês. Então, eu espero que a gente tenha conseguido gerar valor suficiente pra você querer divulgar essa parada pra mais gente. Porque a gente vai ajudar outras pessoas dessa forma. Então, é isso. Um abraço. Até o próximo. E tem presente pra quem... Se você só não quiser compartilhar por causa da voluntária, não sei o que. Se você quiser compartilhar por causa do egoísmo, tá tudo bem. Tem presente pra quem compartilha. Então, se você compartilhar com cinco amigos, você ganha um troço que é pago nosso. Que a gente cobraria, mas aí você ganha. É só você mandar um e-mail pra suporte, né? Arroba Mentalidade Empreendedora. Suporte, arroba Mentalidade Empreendedora. E você vai ganhar um presente, tá bom? É isso. Agora, se você também não foi egoísta. Se você quiser compartilhar, mas mesmo assim quiser o presente, tudo bem. Porque parece que só o cara que vai pedir o presente é egoísta. Mas você pode mandar mensagem. Não, porque o cara pode compartilhar de forma altruísta. Alto quem? Altruísta. Altruísta. Eu quero compartilhar. Isso daqui tá tão bom que eu quero compartilhar além sem olhar a quem. Ou ele fala assim, não, eu quero compartilhar porque eu quero ganhar um troço. É um presente. Eu quero, meu negócio é um presente. Eu gosto de ganhar prêmio. Entendeu? Eu sou do cara da meritocracia aqui, meu irmão. Entendeu? Eu sou mais desses caras da meritocracia, entendeu? Do que desses do... Tudo bem, comunidade, tá tudo certo. Tudo igual. Você é mais assim, eu tô ligado. Você é mais assim. Eu sou do... É, tá ligado. Você é mais essa parada aí mesmo. Você é esse cara mais... Eu sou do gentileza, galera de gentileza. Você tá ligado. Você é mais das artistas. Meio bicho grilo. Meio pão. Espírito livre. Meio selva. Meio espírito livre, né? Galera, vambora aqui. Eu vou tirar uma forma de conversar. Meu hipster. Continuar o papo. Valeu.